Meu broço também, é? Aí todo mundo se revela pra comer meu broço, é? Ó, vai entrar as pessoas aí e vai ver que você é um comedor de broço alheio. Viu? Enquanto o povo não entra, ó quem tá aqui. No lanchinho da tarde, olha. Né? Que maçã gostosa, mamãe! Que maçã gostosa! Não é? Que lanche gostoso! Ó, vamos ver o que tem aqui? Maracujá, banana, vagem, maçã e banana. Pera aí. Deixa eu ajeitar as suas coisas. Deixa o meu broço aqui. Oi, 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 oi! Passei aqui. Tô com a cola. Olha que papel horrível. Oi, Elisama. Isso é um... Isso aqui já foi carola, viu? Que andou comendo minha cola. Isso foi uma pergunta que deixaram lá no YouTube. E eu prometi que a pessoa que eu ia responder... Eca, já melaram o papel de banana. Ninguém merece. Deixa eu dar uma cortadinha aqui na minha cola. Só que eu achei melhor responder em vídeo que digitado. Isso, joguei todas as vagens fora, Carola. Muito bonito o que você está fazendo aqui. Não é? Você está ajudando a população que anda no chão de casa a comer, né? Porque elas não alcançam, né? Não, 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 não. Não coma meu papel. Como é que eu vou ler a pergunta? Eu sou loira. Não decoro isso tudo, não. Viu? Doidinha. Oi, Civele. Bom, você está aqui que você vai me ajudar. Tô uma doida. Não, não coma minha cola. Depois que eu leio a pergunta, aí você pode comer a cola todinha, se você quiser. Enquanto eu não ler, você está proibida. Vamos lá. Eu vou ler a pergunta que a menina fez. E vou comentar. Mais um comentário mesmo sobre as questões que ela colocou. Fique quieta, viu, Carola? Fique quieta. Vamos lá. Você quer ler? Quer? Quer ler? Quer? Quer? Quer ler? Não se atreva, viu? Eu vou chegar perto do celular. Vem, Cicada e Ploque. Eu não sei porque eu ainda invento de fazer live aqui com você, Renan. Porque não dá, não. Não dá futuro, não. Vai brincar. Vai, vai. Show. Show. Show, Ploque. Isso. Fique aí bem quietinha escutando. Ai, que inveja. Eu nem me lembro mais quando é que eu fui na manitura. Acho que eu fui mês passado na manitura. Não vou mentir, porque eu achei bonita. Mas a unha não está feia, não. Está direitinho. Eu tenho que marcar. Me dá uma preguiça. Eu tenho uma preguiça de salão horroroso. Eu morro de preguiça de ir para o salão. Eu demoro. Aí vou enrolando, dou uma ajeitadinha em casa. Mas a preguiça de sair de casa para ficar em salão é imenso. Né, moça? Quando tem uma preguiça, essa mamãe é preguiçosa. Tem preguiça de sair de casa para ir fazer esses programas de mocinha. De ficar em salão se embelejando. Né? É, eu sei. Mamãe é preguiçosa. É. Deixa eu ler agora, tá? Ó. Quieta. Vai, máquina de miar. Ó, tô, tô, tô. Tô tá aqui, viu? Tô tá aqui. Se liga. Venha pra cá, então. Fica aqui enquanto eu vou ler. Vou ler. Quer, quer. Mas depois que eu termino, aí eu fico ainda muito tempo com eles aqui. Aí eu dou carinho a ela. É porque os carinhos de carola eu tenho que estar de olho, sabe? Porque esse bico dela, não é nem que ela queira me agredir, mas o bico dela às vezes machuca, a unha pode pegar no olho, né? Então eu tenho que estar atenta quando eu tô com ela. Oi, Isabela! Depois deu notícia, viu, do baby. Se tá tudo bem, mas acredito que tá. Se foi bem atendido e você foi rápida. Ele deve estar, senão você não tava aqui, né? Tava perreada com ele. Mas vamos lá, eu vou ler. Ei, xerri, é sério. É sério, xerri, xaia. Sério. Pare com isso. Ela quer comer minha sandália agora. Não, não vou dar sandália pra você comer, não. Na festa, tem vagem aí que carola jogou. Ah, vamos lá. A pergunta. Adna, conversei com a mãe de uma estudante de veterinária e ela me disse que a filha está no penúltimo ano e ainda não viu nada sobre aves. Falou que isso vai ser abordado no penúltimo ano, então quer dizer que se eles sabem de tudo, que eu falei que eles aprendem, na verdade o que eu falei no ao vivo é que eles veem de tudo, né? Mas eu não falei o tanto que eles se aprofundam nisso, porque na verdade não dá pra médico, e médico estuda a vida inteira, né? Na verdade, quem quer seguir essa profissão e quer ser um bom profissional tem que estudar sempre. Porque ele não vai ver tudo e sempre tá aparecendo mudança nas descobertas a respeito de doença, tá aparecendo novas técnicas, tá aparecendo drogas novas, né? Então, é o tipo de profissão que você vai estudar pra vida inteira. Aí ela coloca. Me disse que a filha está no penúltimo ano de medicina veterinária e ainda não viu nada sobre aves. Falou que isso vai ser abordado no último ano. Então, quer dizer que se eles sabem de tudo, porque vem tudo, e no caso de aves e silvestres só vem no último ano, nem de tudo eles sabem. Porque um ano só é pouco para tanto conteúdo. E é necessária especialização mesmo. Mas não sei se é o caso do Brasil. Mas é raro encontrarmos especialistas. Moro numa cidade do interior de São Paulo, que não é tão pequena, e só tem um. Nas cidades vizinhas, até um pouco maiores também não tem. E pelas pessoas que conversei, que tem contato com esta área de veterinária, disseram que aqui no Brasil não é comum este tipo de profissional. Porque não tem demanda suficiente, que as pessoas levam menos aves ao veterinário do que cães e gatos. Então, também não há tanta procura de profissionais por esta formação específica. Isso é verdade? Tenho outra pergunta. Se aqui no Brasil, cada vez mais pessoas estão tendo aves, cada vez está mais popular e estão ocorrendo, inclusive, abandonos, que logo serão equiparados a cães e gatos, como dizer que não há demanda destes profissionais especializados? Ou a nossa cultura ainda acha que ave não precisa de veterinário? Porque conheço pessoas que têm aves e cães, as aves nunca foram ao veterinário, passam a vida toda sem ir e os cães sempre vão. Será que é isso? Aí vamos por parte, porque a pergunta é imensa, né? Oi, Alessandra. Ó, eu vou botar você lá no viveiro, de verdade. Vou botar você lá no viveiro se você continuar com o seu pantinho. É, vai lá pro viveiro, vai lá, ó. Quer dizer, xispa. Xispa. Vamos lá. Primeiro, até onde eu sei, a grade do curso de medicina veterinária, ela tem variações. Tem cursos que nem sequer abordam essa parte de silvestres e exóticos, dão só uma pinceladinha. Tem cursos que abordam mais. Tem cursos que você só vai ver no final do curso. Tem cursos como o da minha filha, que na metade do curso ela já está vendo clínica de aves. Então, isso vai variar de acordo com o centro universitário que você esteja fazendo, né? Com a grade do curso, a formatação que eles fizeram. Quanto a essa questão também que ela aborda aqui, a gente vai começar pelo início da história do Brasil, né? Quando eu vou fazer, quando eu vou montar um curso, qualquer que seja a graduação, eu penso na demanda de mercado dele. Na hora que eu vou montar. O que é que o profissional está precisando? O que é que o mercado exige desse profissional? E de acordo com isso, é que eu vou montar esse curso de veterinária. Então, se a gente analisar por esse aspecto, quando eles estão projetando o curso para ir para a aprovação do MEC, também para atender a demanda do que o profissional, do que as pessoas querem para se profissionalizar, é que eu vou ver o conteúdo que isso vai ser abordado, né? Então, analisando isso junto com a realidade, tem muito mais pessoas que criam cães e gatos, pequenos animais, né? Do que as pessoas que vão ter uma cobra em casa, que vão ter um elefante, que vão ter um jacaré, né? A maioria dos bichos, o maior grosso do curso, ele vai ser em quê? Os mamíferos. Se eu colocar onde tem mais profissões para a medicina veterinária, vai ser o quê? Pecuária, né? Eu vou o quê? É tudo mamífero. Vai ser vaca, vai ser cavalo, vai ser porco, aí eu vou para os pequenos de casa, vai ser cão, vai ser gato, aí tem também ovelha, né? Tem cabra, tem essa classe de animais que é muito mais comum, ter criação. Então, tendo criação, tem emprego. Aí, o que é que eles fizeram? Você vê no curso de medicina veterinária, lógico que não é tão focado, tão aprofundado, porque quantos profissionais vão ter oportunidade de, por exemplo, trabalhar com foca, né? Onde é que eu vou ter tanto lugar e tanta foca para atender? Não tem, né? Para trabalhar com leão, são poucos os zoológicos, nem todo estado tem um zoológico, dando o exemplo. Então, o foco mesmo, o maior do curso, é nessas partes. Eles pegaram tudo o que é silvestre, todos esses exóticos, animal diferente, jacaré, cobra, né? Esses bichos que vêm de fora, jogaram tudo, uma especialização, né? Para as pessoas aprenderem a lidar, para o profissional aprender a manejar. Só que pegaram aves, que tem um público grande, mas aí já é outra questão também, né? Pegaram aves que tem um sistema fisiológico também muito especializado e completamente diferente dos mamíferos e jogaram uma especialização só. Oh, meu Deus! Oh, criança maior, já para gostar de carinho. Então, aí eu pego essa realidade aí, que realmente não tem esses clientes todos. Quando eu pego essa parte, quando eu junto essa parte dos animais selvagens, dos animais mais diferentes. Porém, quando eu entro para a parte de ave, criação em casa de ave, é desde que o mundo é mundo, né? A gente já vê nas antigas pinturas o povo com papagaio, mesmo que não seja papagaio, o povo sempre tinha aquele galo de campina, né? Um canarinho em casa, tem. Mas as pessoas não têm cultura, na verdade, que é a resposta para a pergunta dela, não têm cultura de levar uma ave que ele achou de graça, né? Tirando a parte dos que são comprados, um cliente que investe 20 mil, 15 mil, 30 mil numa cacatua, por exemplo, ele é um cliente que ele vai num bom médico veterinário. Mas, normalmente, uma pessoa que vai... Gente, eu não... Olha, quando eu falo uma coisa, a gente tem que ver que tem exceções. Então, não adianta o povo vir meter o pau e já falar, já estou me antecipando a isso. Tem as exceções, que são pessoas que compram no tráfico e tratam bem. Tem, existe, pessoas que tratam bem. Porém, a maioria das pessoas, elas não levam um médico veterinário, elas acham que é besteira, elas acham que comprar uma boa ração é besteira, elas não investem num bom viveiro, muito menos no médico veterinário, né? E é uma grande realidade. É cultural. Eu... 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 Não há uma coisa que eu escutei falar por aí. Que no meu canal, e aconteceu no YouTube, no vídeo de um médico veterinário, Aí, a criatura vai lá e escreve. Esse carinha aí, engomadinho, vestidinho de branco, já desmerecendo ele como médico, né? Começou a desqualificar e dizer que tem criador que sabe mais do que médico veterinário, entendeu? Então, a gente tem, de fato, uma cultura de quem anda muito em grupo, eu andava mais e não ando tanto como eu andava, mas existe essa cultura, existe essa desvalorização profissional do médico veterinário e por parte da gente. Aí, a gente vai ter que ver que o profissional, ele investe num curso que é caro, ele tem que investir em livros que a maioria são livros de fora e são caros, né? Você não encontra muitos bons livros aqui no Brasil, tem, mas não é fácil. Tem muita literatura lá fora, tem muita pesquisa lá fora, né? Ele tem que investir em estudo, ele tem que investir em congresso. Aí, nessa coisa toda, se eu sou um profissional e vou abrir uma clínica, o que é que eu vou fazer? Um projeto de viabilidade do meu negócio, do mesmo jeito que a universidade fez um projeto. Pra montar um curso que atenda a demanda do que o profissional precisa, o profissional, pra se especializar e pra abrir a clínica dele, ele vai investir num projeto de viabilidade. Aí, o que é que acontece culturalmente aqui no Brasil? Que ela pergunta, não tem demanda? Tem. Se ele fizer um projeto de viabilidade dele, for fazer uma pesquisa de campo e perguntar pras pessoas, você gostaria que aqui tivesse um médico veterinário que atendesse aves, especializado em aves? Pra essa pergunta, a pessoa diria assim, existe a demanda, todo mundo quer levar o seu bichinho, a sua ave no médico veterinário. Aí, quando a gente fala, você está disposto a pagar por isso? Existe aí um choque entre o verbalizado e entre o feito, porque na hora que os bichos estão doentes, as pessoas vão pra rede social, elas não procuram médico veterinário. E se elas não procuram médico veterinário, elas não estão dispostas a pagar. Se ela não está disposta a pagar, por que esse médico teria que investir dinheiro numa especialização? É melhor fazer só de gato e cachorro, porque ele vai ter cliente todo dia pra atender. E de aves não, entende? Então, existe de fato esse choque, a demanda existe, mas as pessoas não querem pagar o preço. Elas querem ter ave a todo custo, mas não computam nesse pacote, despesa com médico veterinário, despesa com remédio. Eu entendo que uma pessoa chegue numa rede social, venha na minha página, e eu não sou médica veterinária, e recebo consulta todo santo dia, que a pessoa chegue e a ave esteja esquisita, que ela esteja moada, que ela esteja recolhida com a cabeça pra trás, a pessoa não é habituada, não conhece aqueles sintomas nela, que a ave mudou, e que ela venha perguntar, não, a minha ave tá assim, tá esquisita e tal, eu entendo que a pessoa chegue e venha perguntar, mas eu não entendo, a pessoa que vem pra mim, minha ave está com a asa roxa, eu já recebi atendimento assim, eu já recebi consulta assim, ela levou uma pancada, a asa tá roxa, ela tá lá parada, o que é que eu faço? Aí eu lhe pergunto, o que é que uma pessoa espera que numa rede social eu diga a ela? Eu diga, olha, você reze, vai aparecer uma fada madrinha, se você fizer a reza tal, existe a fada madrinha dos bichos fraturados, ela aparece e ela usa a sua televisão como aparelho de raio-x e vai lhe dizer se tem fratura ou não, né? Às vezes eu fico me perguntando se é esse tipo de coisa que a pessoa espera ouvir, porque eu aqui, através de uma rede social, eu não posso dizer nada. Então tem certos casos, é igual eu passar na rua e ver um acidente e não tenho o que perguntar, se a pessoa tá lá estirada, acidentada, com o braço fraturado, a asa fraturada, não precisa perguntar, é óbvio, quando você está acidentado, quando você está doente, se procura quem? Médico veterinário. As pessoas querem pagar? Então por que o médico vai investir dinheiro em aparelhos caros, aparelhos alguns que vão custar 20, 30, 50 mil, 100 mil, dependendo do porte do aparelho de diagnóstico, aluguel de clínica, funcionário, livros caros, se não vai ter cliente, porque o cliente não vai, o cliente não vai. A gente sabe que não vai, a gente tá na rede social todo dia, eu vi ave queimada. Eu tenho uma foto da ave ainda, a ave caiu dentro da panela de óleo, fritou a ave toda. A dona estava na rede social, postando e fazendo o que as pessoas ensinaram. Ela pegou essa calopsita toda queimada, enfiou dentro da água, passou pomada de bebê que assinaram, que ensinaram a ela, ou seja, ela estava já acelerando a morte da ave, né? Essa é a realidade. Aí as pessoas, ah, por que não tem médico veterinário em toda a cidade? Gato e cachorro tem em todo. Porque o público de ave ainda não quer pagar. Ele não quer pagar. Quando começar a ter público, há público que vá no médico veterinário, que procure médico veterinário, que esqueça a rede social, que ligue pro seu médico. Se ela começar a ligar pro médico dela de cão e gato, olha, me diga que o médico de ave, minha ave tá ruim e tal e tal. Quando começar a ter cliente, os próprios médicos vão procurar a instituição especializar. Vão começar a procurar especialização, estudar sobre o tema, porque tem cliente. Tendo cliente entrar dinheiro, ele investe. A conta é simples. Não tem muito mistério nisso, não. O abandono, ele já existe e ele não tá pior ainda, né, Carola? O abandono não tá pior ainda, porque a gente ainda tem aves caras. Se fosse como lá fora, que é fácil e mais barato, o acesso financeiro é melhor, a gente já estaria com os depósitos que lá fora já existem. Lá fora você diz, eu quero um papagaio do Congo. Lógico que o bichinho muitas vezes tá ferrado, muitas vezes tá mutilado, né? Mas existe. E alguns estão bons ainda. Foram só abandonados que o povo não quer, porque compra assim, ó. É fácil. É fácil. É fácil. Por que eu não pago consulta da calopsita? Tô falando como muitos. Por que a pessoa não paga a consulta da calopsita? Porque com o dinheiro da consulta da calopsita, ela deixa morrer e compra três. Mas, infelizmente, a realidade é essa. No final, a culpa da gente não achar fácil o médico veterinário é da própria população. Não achar fácil o médico veterinário especializado em aves. É da própria população que não quer pagar. É essa mesma população que não quer pagar um criadouro. Ela prefere estar em situação irregular. Ela prefere cometer um crime. A gente vê todo dia. Ontem eu recebi uma matéria que saiu numa revista. E a pessoa dizia que o gasto pra se manter uma cacatua era de 500 reais no semestre. Eu queria encontrar essa pessoa pessoalmente pra perguntar o que é que ela compra pra essa ave, que ela gasta em seis meses só 500 reais. Queria... Louca pra saber. Que conta maluca foi essa? E na mesma reportagem ela diz que de seis em seis meses você precisa levar essa ave pra fazer check-up. Se a gente não botar valor nenhum do exame, botar só uma consulta média de 200 reais, só sobrou 300. Aí você divide 300 por seis meses. E eu quero saber o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro pra comprar ração. Pra comprar fruta, pra comprar castanha, pra comprar o brinquedo, porque a danada da cacatua quebra tudo e você tem que viver direto repondo. E brinquedo pra ave não é barato. Os que são baratinhos, a madeira é fraquíssima e ela quebra no mesmo dia, né? É caro. Criar ave é um... Se eu colocar isso como um hobby, é um hobby caro. Né? Tem gente que cria pro hobby, é caro. É muito caro. Aí as pessoas não têm condições, parcelam a ave em 300 mil vezes, que acham que é só o valor da ave, fica na rede social chamando criador de mercenário, chama médico veterinário de mercenário, que é outro ponto importante de se falar aqui, né? É grande realidade. Olhe, a gente tem que aprender como cidadão a assumir os problemas que a gente cria, assumir as consequências das atitudes que a gente faz. Se eu, sem perguntar ao médico veterinário, sem consultar ninguém, decido comprar uma ave e trazer pra casa, eu tô assumindo tudo que aquele problema embarca. Aí a pessoa se aperta lá, não vou nem falar que pegou no tráfico, a pessoa comprou parcelado, comprou a danada da ave, pagou suado as prestações, a ave adoece, ela não tem dinheiro pra pagar o médico veterinário, ela não tem dinheiro pra fazer o tratamento, ela não tem dinheiro pra fazer os exames. aí transfere a responsabilidade dela, pra quem? Pro veterinário. Eu criei um abacaxi, eu arrumei um problema e acho que outra pessoa tem que resolver o meu problema de graça, é como se a outra pessoa não tivesse aluguel pra pagar, não tivesse luz e água pra pagar, não tivesse responsabilidades, não comesse e pudesse viver fazendo caridade. Porque você atender de vez em quando, ajudar uma situação específica é uma coisa, mas o pessoal não, acha que médico tem que atender de graça, se ele não atender de graça numa situação dessa, ele é mercenário. Mas não pensa que aquilo ali não é responsabilidade dele não, é sua e é você que tem que assumir, é você que tem que ir na urgência, deixar aquele bicho no atendimento, pegar uma joia sua e vender, pegar seu celular e vender, e fazer uma rifa com alguma coisa, sair pedindo ajuda aos seus amigos, mas é você que tem que resolver, é você que tem que assumir as consequências dos seus atos. Isso não é responsabilidade do médico veterinário. Então a gente tem que parar pra ver que é uma coisa bem complexa. Consulta de médico veterinário de aves é mais caro do que a consulta do veterinário normal. Por isso, não é fácil especialização. Pra os médicos que se formam aqui, por exemplo, vou usar o exemplo aqui de Natal. Eu não tinha curso de medicina veterinária em Natal, só tem no interior do estado. Abriu agora na universidade particular, certo? Mas eu tenho locais pra fazer estágio? Centros clínicos bons e avançados pra fazer estágio em clínica de aves? Não. O que é que o médico vai ter que fazer? Primeiro, ele vai ter que ter a sorte de ser aceito em algum lugar fora. Ele vai ter que ter dinheiro, que a família banque, aluguel pra ele ir pra fora estudar. A água, a comida dele, né? Todas as despesas que ele tiver nesse outro estado, pra quê? Pra se especializar. E a realidade do país é essa. Você mora num local, como a gente tem aqui a faculdade, é no interior do estado. Mas também ele vai ter onde estagiar. A gente não tem zoológico. A gente não tem um parque de aves, né? Se for gato e cachorro, tá tranquilo. Agora, quem quiser fazer silvestros exóticos, vai ter que ter grana pra bancar fora. Por isso que a consulta também é mais cara, né? Que não é só o curso. Thaís Felipelli tá dizendo isso mesmo. Quando o médico veterinário se forma, é como se fosse um clínico geral. Cabe escolher a área de atuação e assim se aperfeiçoar. Já vi alguns que atendem a pequenas consultáveis pelo valor. E medicar erroneamente. E há exceções, mas é raro. Pois é. O que é que a gente tem a medicina veterinária hoje? Eu tenho um curso de especialização de silvestros exóticos. Silvestros exóticos, esse aí vai embarcar tudo que é animal silvestro exótico. Tudo que é animal diferente, né? Aí vai jacaré, vai largato, vai cobra, né? Vai tartaruga, vai coelho, vai um monte de coisa aí nesse silvestros exóticos aí. Aqueles bichos lá de fora. Vai entrar nesse pacote. Aí eu já tenho um segundo movimento aí nesse mercado. Que é o médico que é de silvestros exóticos. Mas se especializou, está só atendendo aves. Ele quer ser mais especializado ainda. Há exemplos que eu já dei aqui. Doutor Otávio Lisboa do Medicina de Aves. Tanto que a clínica dele, o nome é Clínica de Medicina de Aves. Porque ele estudou sim. Ele se especializou para todos os silvestros exóticos. Porém, ele quer focar o trabalho dele. Ser reconhecido como médico de aves. É um movimento que já está acontecendo. Como a gente já encontra o oftalmologista veterinário. Ele vai só cuidar do olho dos bichos. Entendeu? E por aí vai. Fica uma coisa mais aprofundada. Se eu me especializo só em uma coisa, eu sou mais aprofundada. O clínico geral, como acontece no humano também. Como ela também colocou aí. O clínico geral tem uma visão global. Mas na hora que o clínico geral se depara com uma doença específica no coração. O que o clínico geral faz? Ele passa para o especialista do coração. É a tendência do mercado de bichos é acompanhar o que já acontece na medicina humana. Porém, eu preciso que o mercado use o serviço. A gente precisa começar a se habituar. Ah, o bicho adoeceu. Eu vou ligar para quem? Para a Adna? Não. Vou ligar para o meu médico veterinário. Ele que vai te aconselhar. A única coisa que a pessoa faz comigo. E é bom por um lado, porque eu aprendo um monte de coisa. Mas por outro, eu fico angustiada. Porque muitas vezes eu estou, como eu atendo a pessoa. Ele está morrendo. Ele está fazendo. Teve uma que ela foi, foi, foi. Aí disse, ele morreu. Poxa. Aí como é que eu fico? Eu fico me sentindo mal, porque eu fico me sentindo impotente, mesmo sem saber que eu não tenho culpa, que eu não sou médica. E mesmo que fosse o conselho proíbe atendimento assim, você se sente, sabe, uma porcaria. Você não consegue ajudar a pessoa, você acaba se angustiando, você acaba ficando deprimido, você acaba ficando triste. E eu não poderia fazer nada. Eu só posso dar apoio moral. Mas aí, numa hora que você está lá com o bicho, morrendo, passando mal, a última coisa que a pessoa precisa é de apoio moral. Ela precisa de médico e remédio. A realidade é essa. Apoio moral não vai fazer nada nas suas condições. Eu posso dar apoio moral depois. Sibeli está dizendo, uma coisa é conhecimento empírico obtido por experiência. Outra coisa é conhecimento científico. Porque eles se completam e não se excluem. Exatamente. E tem muita coisa... Exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Vinagre de álcool na água, né? Vinagre de álcool não, desculpa. Vinagre de maçã. O vinagre de maçã é usado em algumas situações específicas dentro da clínica que eu preciso estabilizar o pH da ave. Aí, o médico faz um atendimento num criador, num criador desses criadores pequenos, criador de casa, né? O criador que revende calopsita, por exemplo. E usa o vinagre, mas ele está usando naquela situação. O que é que a gente vê no mercado hoje? O que é que a Adna recebe direto? Ah, não é porque eu estou usando o vinagre de maçã na água. O que é que você acha? Isso aí eu vejo direto. O povo sai passando um pra um e pra outro, mandando todo mundo botar vinagre de maçã na água que vai matar fungo. Vai ajeitar isso e vai ajeitar aquilo. O que é que pode ocasionar excesso de uso de vinagre de maçã na água? Eu posso dar irritação, eu posso dar úlcera no trato dessa ave, sabe? Então, a gente tem que botar na cabeça da gente que a gente só pode fazer coisas, dar substâncias e usar coisas assim por orientação médica. Porque o médico sabe quando usar, quanto tempo usar, né? Se pode ser usado, porque para cada situação, pode ser que para uma situação o vinagre seja bom, numa situação clínica, em outra ele é grave. E a gente tem que parar de estar passando receita de um para o outro, sabe? Porque é diferente a doença. Sibeli está dizendo, já ouvi barbaridades em vetes. Gente, eu ouvi da boca de uma amiga que trabalhava em clínica veterinária, e ela disse que tinha clientes que para não arcar com o custo do tratamento, solicitava eutanasia, eutanasia de uma ave que podia ser salva, mas a pessoa não queria investir dinheiro na ave, ela não queria gastar com a ave dela, entende? Eutanasia é o último recurso, é um recurso que foi feito para que a pessoa, que não tem jeito, o bicho não tem mais jeito, aliviar e amenizar o sofrimento dele, porque ele não tem mais jeito. Não é para o dono se livrar do problema ou se livrar do custo, não, mas existem pessoas que pedem. Rosana Brito está dizendo, verdade, ficam todos pedindo opiniões nas páginas. Hoje tem um papagaio com um caroço perto do nariz, e a dona pedindo opiniões, eu vi esse, opiniões de como é e o que fazer com a ave. disse a ela a melhor coisa, procure o médico veterinário urgente. Pois é, a gente até quem está há muito tempo no negócio sabe mais ou menos o que deve ser, mas mesmo a gente sabendo mais ou menos o que deve ser, ele vai ter que ser avaliado, né? Porque muitas vezes você vai para a clínica, mas a situação do paciente está tão ruim ou ele está instável, que nem toda medicação ou nem todo procedimento ele vai aguentar que seja feito. O próprio doutor Otávio Lisboa, na live que ele fez aqui, ele disse, dependendo do paciente que eu recebo, eu não faço nem o exame de sangue assim que ele chega, porque ele pode morrer até durante fazendo o exame, ele não está bom para fazer o exame. Eu preciso estabilizar primeiro o paciente, aí as pessoas acham que é só pegar receita entre amigos, ah, o meu teve isso, é parecido, o meu teve um caroço assim, faz isso que comigo deu certo. Caroline está dizendo, veterinário também tem conta para pagar, pois é, veterinário tem conta para pagar, e muita conta para pagar, ele tem mais que o paciente, ele tem a clínica, tem os funcionários, tem conta de telefone, tem tudo, gente, como todo mundo. Todo mundo trabalha e não quer receber, ou você vai lá dizer à pessoa que você está precisando de uma geladeira para não comer coisa estragada, só que você não tem como pagar, e o dono lá da loja é mercenário, porque não quer lhe dar uma geladeira. Por que com outras coisas a gente não faz isso? Por que com o médico veterinário tem que se fazer? Né? Sibeli Buzo está dizendo, as pessoas confundem profissionais de saúde com sacerdócio. Infelizmente, eles não recebem supermercado, gasolina, luz, água, etc. de graça. Pois é. Se eles fossem um órgão que o governo mantesse de tudo o que eles precisassem, todas as suas necessidades serão atendidas, e a gente vai ter que englobar, porque ele é uma pessoa e tem desejos e vontades também, a gente vai ter que incluir nesse pacote os extras, como o sonho dele de visitar outro país, o sonho dele de todas as férias viajar, o sonho do carro tal, né? Se o órgão mantesse ele para ele atender todo mundo de graça, era uma coisa. Marina Martins está dizendo, a Carola de pertinho vai derrubar tudo aí, coisa mais linda, deixa ela aí. Ela está voando por aí, depois ela volta. Ana Carolina Passos está dizendo, eu gastei isso só no primeiro mês da minha papagaia, sem contar as gaiolas, brinquedos e o valor que paguei nela. Pois é, até hoje eu olhei, e era uma revista grande, várias páginas da reportagem, e eu até agora estou me perguntando, foi a da Sibeli que me passou, me perguntando como ele chegou nesse cálculo de 500 reais em seis meses. Porque eu não sei como é que ele chegou nesse cálculo não, sinceramente. Sibeli Bus está dizendo, meu marido diz, ah, mas é só uma olhadinha, vai cobrar tanto. Não, você mesmo pode olhar em casa de graça, exatamente. Gente, não existe essa história de dar só uma olhadinha, não. Ele estudou, o médico vai ter a olhadinha dele, sabe, a análise que ele faz, ele estudou para aquilo, ele se ferrou noite sem dormir, ele gastou com muitos livros, ele investiu anos da vida dele, para ele conseguir olhar, e já ter noção do que está acontecendo, de pelo menos como ajudar aquela ave, até os exames ficarem prontos. A olhadinha já é a coisa acontecendo, entendeu? A olhadinha já é o serviço. Quando o médico pega a ave, e começa a olhar ela, você já está recebendo um serviço, e um serviço deve ser pago. É simples. Caroline Mendonça está dizendo, quem compra ave tem que pensar muito bem, e arcar com os fustos que esse animal vai ter. Todo veterinário faz caridade, ajuda os animais, mas não é nossa responsabilidade cuidar. Exatamente, a responsabilidade é de quem compra. Eu não digo que você já tenha chegado numa situação, que você fez tudo, você fez tudo, você já gastou tudo o que você tinha, você já foi procurar com os amigos, você já refocou, vendeu objetos pessoais seus, esteja numa situação de desespero, ou como a gente vê em rede social, uma cirurgia que só é fora do país, e milhões de não sei o que, e que você comece a conseguir ajuda, mas você primeiro tem que fazer a sua parte. As pessoas simplesmente acham que é responsabilidade, principalmente quando você vai ver esse pessoal que resgata, tem gente que chega lá, pega o bicho, se você inventou de fazer o resgate, você pode fazer, sabendo que você vai ligar para os seus amigos e contar com ajuda, mas também saiba que se você não conseguir ajuda, a responsabilidade é sua, de arcar com aquele custo. Se o médico quiser diminuir preço, abater, mas a escolha tem que ser dele, não do cliente achar que vai pegar, sair recolhendo bicho na rua, largando lá na porta dele, isso é abuso, sabe? Sibeli está dizendo, mesmo em se falando em Brasil, por não haver verba para pesquisa, quem quer ser bom mesmo, acaba investindo em fazer cursos fora, exatamente, gente, isso é caro, é caro, eu vou ter que passar por isso, vivo pensando como é que eu vou fazer, por quê? Porque especialização para a Carol, os melhores polos que vai ter é Rio e São Paulo, é barato manter ela Rio e São Paulo? não é barato não, não vai ser barato, mas ela quer clínica de aves, ou eu vou dar, ou a gente vai ter que dar um jeito, ou por aqui ela não vai aprender muita coisa não. Olha seus amiguinhos ali, está vendo a Carol ali em cima brincando? Dá um beijo. Pronto. Sibeli ninguém mais está reclamando não, ela está dizendo que o vídeo está travando. Vera Lúcia está dizendo, boa tarde, eu tenho um papagaio, vai fazer dois anos, dia 10, agora ele só fala vovó, como posso para ele falar mais coisas, pode me dizer? Posso, Vera. Eu falei umas 4 ou 5 lives sobre esse tema, que todo live você pergunta, eu acho até que você estava viajando, que estava sumida e voltou, e eu fiz uma live especial para você, Vera. Eu só falei de você nessa live, e expliquei tudo sobre a fala, então você vai aí nos vídeos, que está arquivado, aí nos álbuns, que você vai achar o vídeo só sobre fala. E eu fiz especialmente de presente para você, viu Vera, com todo carinho. Tu é chata, você é as cascatuas, 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 a mais chata do mundo. Viu as cascatuas chatas? Vai brincar, vai, vai brincar. Vai brincar, vai. Sibeli está dizendo, até onde eu sei, vinagre de maçã é só para banho e pulverização, tal, para ácaro. Exatamente. Em alguns casos, Sibeli, em algumas situações, eles usam, mas existe a forma certa, a diluição certa, para estabilizar o pH. Mas isso aí, o povo banalizou, e eu vejo muita gente que está fazendo isso, está botando vinagre de maçã, todos os dias na água da ave. Então, já vi muito isso em grupo de ave, é um absurdo isso. Com o tempo, começa a dar problema no trato da ave, e as pessoas não sabem o que é, e nem quando vai na clínica consultar, porque a ave está ruim, não diz isso para o veterinário não. Olha, a água da minha ave, ela tem vinagre todo dia, não conta. Aí o médico examina, e não entende, porque ali está com a úlcera, entende? Está com um problema, só está complicando a vida da ave. Mas a bomba é provocada pelo próprio tutor. Sibeli está dizendo, eutanásia, eu costumo dizer, que é a partidura do amor. Quando por absoluta falta de solução, você precisa abrir mão da companhia, do ser humaninho que você ama, para acessar o sofrimento dele. Aí começa o seu. Só um minuto, vem cá. Vem cá. Fica aqui brincando com empada, fica. Vai brincar com empada, ó. Ó, empada está aí, vai conversar com ele. Deixa ela do lado do empada, não sei quanto tempo ela vai aguentar lá. Oi, Maria Alice. Carola está ali, ó. Cadê tu, Carola? Dando para ver? Está ali. Está ali em cima. Ela adora ficar ali. Vera Lúcia tem vários lives que está salvo. Agora, se você for no canal do YouTube, você acha mais fácil as lives, porque eu estou jogando depois lá. Isabela Castro está dizendo, fora que o veterinário tem que dar cursos para aumentar a renda. Exatamente. Muitos veterinários, tem que, muitos veterinários de aves, para conseguir se manter, ou manter sua clínica boa, ele tem que dar curso, ele tem que atender criadouros, ele faz outras atividades para complementar a renda dele, porque se depender só da clínica, também não vai rolar sentimento. Bem colocado, Isabela. Carolina Mendonça está dizendo, tem muita gente que já chega na clínica pedindo a eutanásia do animal. Infelizmente, é mais comum do que imaginamos. Exatamente. A pessoa que vive a realidade falando. É triste, gente. É muito triste. Eu vejo cada aberração em rede social. Eu fico imaginando quem está diretamente dentro de uma clínica e o que não deve viver. Eu não acredito que tu voltou, não, ô, Grude. Eu não acredito, não, ô, chiclete de bola plug. Aí tu para, ó. Tá vendo como ela não... Ninguém gosta. Ô, meu Deus do céu. Vou amachar tu. Vou amachar você, chá feia. Essa doida. Beijinho, beijinho, beijinho. Ai, Jesus, ai, Jesus. O que eu faço com essa mulher? Gente, eu acho que era isso. Eu falei demais, mas eu espero que a moça entenda, né? Eu acho que eu expliquei tudo que ela perguntou aqui, né? Se tiver alguma dúvida desse assunto, acho que não, né? É, no final ela disse, por que conheço pessoas que têm aves e cães? As aves nunca foram ao veterinário, passam a vida toda sem ir e os cães sempre vão. Tem essa outra parte também, né? Que a ave não costuma demonstrar muitas doenças, os mamíferos já demonstram mais e vai ficando, vai ficando ali. Não se tem o hábito de fazer check-up em aves, né? Normalmente, quando a gente vai fazer a vacinação anual, que em ave não tem aqui no Brasil, vacinação, o médico já, na própria vacinação, ele já dá uma olhada, ele já cobra uma consulta, ele solicita exames e na ave ninguém faz isso. Não tem hábito, as pessoas não têm hábito de fazer check-up, né? São poucos os tutores, pouquíssimos tutores que eu conheço que faz check-up nas aves. Serri, o povo tá lhe pedindo porque não sabe o que é ter um chiclete miando na vida. É, não sabe o que é isso. Não precisa me amar desse jeito não, mulher. Eu não gosto de amor chicletento, não, não gosto, não de amor chicletento. Não, não, não aperte não. Sibeli tá dizendo, pessoas que não querem mais seus bebês, caso por algum motivo sofram alguma mutilação. Gente, não entendo isso. Tem sim, também tem os abandonos por isso. se o bicho tem algum tipo de mutilação, tem uma doença, tem um problema ou tá idoso. Muita gente não quer mais bicho quando tá idoso ou quando tá doente. Marina tá dizendo, minha irmã é veterinária, acontece muito na clínica lá, cliente que não tem dinheiro pro procedimento pedindo eutonase. a gente, isso é absurdo, mas a gente sabe que é realidade. Euronice tá dizendo, oi, Adnan, cheguei. Oi. Sibeli tá dizendo, cães e gatos também se verme fuga e se vacina. Já aves não se tem vacina. Ao menos no Brasil. Lá fora tem vacina pra ave. Não me pergunte, que eu não lembro. Eu sou péssima pra gravar essas coisas. Mas eu lembro que conversando com o Grescão, Davi, o Divete, ele disse que tem. Ele me disse qual era a vacina que já tem lá fora. Mas eu sou péssima. Disfarça. Ei, disfarça. Eu não gravei, não. Maria Alice tá dizendo, eu moro em Vila Meã, Amarante, Portugal e acho que não tem veterinário de aves. É, dê uma procurada. Dê uma procurada porque tem veterinários que ele não tem a especialização. Mas ele já tem de 20, 30 anos e eu ainda sou que às vezes é melhor você levar pra o que tem porque alguma coisa ele vai saber do que legalmente a gente fazer uma barbeiragem e matar a ave em casa, sabe? Mas é complicado. É uma realidade bem complicada. Deixa eu colocar isso aqui. Luiz, tu chegou no final. Demorei. Cheguei, eu já tô indo embora. Vou limpar as coisas aqui. Rodrigo Wagner tá dizendo, tem uma calopsita que agora tá comendo fezes. Devo me preocupar com isso. Deve se preocupar com isso e correr pro médico veterinário. Não é normal. Tá certo? Não é normal e nem saudável pra ela. Marque logo a consulta. Naquele tazinho que chegou no final, é uma pena vocês chegarem no final, mas eu tenho que... Cinco horas já. Tenho que começar a ajeitar as coisas aqui. Tá bom? Sibeli tá dizendo a vacina para a doença de Pacheco, herpes de aves, que aliás foi inventado por um brasileiro. Ó, tá vendo o que que acontece? A falta de investimento. Sibeli tá dizendo que a vacina que tem pra aves é a vacina pra doença de Pacheco, que é a herpes de aves. Existe lá fora. Foi inventado por um brasileiro, mas como lá fora investe e aqui não. Quem lançou a vacina foi fora do país e o Ministério de Agricultura não libera a importação dessa vacina aqui pro Brasil. Tá bom? Marcelo, doutor atrasado, estava com saudade de você, que bom que você resolveu aparecer. Mas eu tô desligando, Marcelo, já falei igual uma traca aqui. Foi só respondendo uma pergunta de uma seguidora do YouTube, mais um comentário sobre a realidade do médico veterinário de aves. Só pra esclarecer mais um pouquinho como é que... como é que ocorre a resenha. Tá bom? Maria ali está dizendo naquela opcita que apareceu com as patas muito inchadas, estou botando pomada. Ai, meu Deus, a tomada que esteja dando certo isso. É que lá, ela disse que não conseguiu encontrar o médico veterinário, mas eu ainda falaria com o médico veterinário normal. Ele vai ajudar mais do que a gente fazer os achismos em casa. Luiz está dizendo aqui, há três veterinários especialistas em silvestres, mas levo sempre na doutora Larissa e super recomendo. Exames dos pequenos todos em dias. Deixa aí nos comentários o telefone e o endereço dela e a sua cidade. Tá certo? Eu vou encerrar, já faz um tempão que eu estou aqui. Ah, Marcelo, Dona Vera está aí perguntando. Responde ela. Você disse que queria falar com Dona Vera? Ela apareceu ontem e apareceu hoje de novo. Responde aí. Agora seja bonzinho, viu, Marcelo? Não seja malcriado, não. Ah, está ótimo, Maria Alice. Se o veterinário mandou, está perfeito. Ajude aí ela, Marcelo, é sério. Sibeli, ela disse que encontrou a ave e estava com o arame amarrado, enrolado nas pernas. Aí está inchado. Ela mora lá em Portugal. Fala em box com ela, mas ela acabou de escrever aí que está sendo orientada por um médico veterinário. Está certo? Eu vou lá, gente. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.